O que é isso? Todos juntos, todo mundo quer passar Chegue mais perto, não se aperte nessa esfregação Tantos atores, tantas cores A cor do padrão é no pinote Vê se nota a sua animação É nesse bote, na maré, na maré da multidão Abre sua ase e voa Nesse céu anil, acende a brasa Gente é carnaval, carnaval no Brasil Gente é carnaval, futebol no país Oi, segue, segue inteligente Atrás da gente Segue o compasso, esse passo é só pra gente Se a orquestra dispara, ninguém vai mais parar Comete a cara, todos juntos, todo mundo quer passar Chegue mais perto, não se aperte nessa esfregação Tantos atores, tantas cores A cor do padrão é no pinote Vê se nota a sua animação É nesse bote, na maré, na maré da multidão Abre sua ase e voa Nesse céu anil, acende a brasa Gente é carnaval, carnaval no Brasil Gente é carnaval, futebol no país Gente é carnaval, carnaval no Brasil Gente é carnaval, carnaval no Brasil Gente é carnaval, futebol no país Gente é carnaval, futebol no país Música Música